O cara disse que é pau na micoca, micoca no pau. Eu não sei que danado é isso até hoje. Eu tô pro cá, viu? Chama. Vai. Sim. Vai até descer pra comer? Sim, a conversa é essa. Negativo. Epa. Ah, rapaz, é hora de parar pra comer? Não, pode não, macho. Vai. Pau na micoca, micoca no pau. Ah, meu filho. Deu fome, foi? Mas tá certo, você merece. Você merece. Isso. Meu lindo. Cuida. Pau na micoca, micoca no pau. Cuida. Olha o avião aí. Tá vindo um avião por aí, viu? Em algum lugar no mundo. Só um alô. Valeu.